Cópias virtuais, por que eu gosto tanto das cópias virtuais no Lightroom? Vem comigo que eu vou mostrar. Meu nome é João Américo, sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouquinho mais de conceito antes de ir para a prática. Isso porque para a gente poder entender cópias virtuais, a gente tem que entender um pouquinho de como funciona o Lightroom. Vamos pegar dois conceitos aqui do Lightroom. O primeiro é indexação e o segundo são sínteses não destrutivas. O que seria isso? O primeiro de indexação é que o Lightroom trabalha fazendo referência e indexando aquelas imagens que você traz para dentro do programa pela importação. Quando você importa uma foto para dentro do Lightroom, você está fazendo uma referência àquelas fotos que estão em uma pasta, em algum HD, em algum lugar no seu computador. Isso nos leva ao segundo conceito, que é de síntese não destrutiva. A síntese não destrutiva é uma forma de você trabalhar sem alterar os pixels originais, sem destruir, modificar os pixels originais da sua foto, da sua imagem. Então, o Lightroom trabalha referenciando as fotos que estão dentro do seu computador ou do seu HD externo, ou o que seja, e ele trabalha de forma a não alterar as informações contidas no arquivo original. E como que ele faz isso? Ele gera um arquivo XML que vai conter todas as informações de tratamento da sua foto. Então, quando você está mexendo naqueles sliderzinhos ali para lá, para a direita, para a esquerda, botando mais contraste, tirando saturação e etc., você está alterando um arquivo XML, um arquivo de texto, ou seja, um arquivo bem levezinho, e esse arquivo vai conter todas as informações de tratamento que vão ser aplicadas pelo programa para você ver uma imagem de como que está ficando o seu tratamento. E quando você faz a exportação, aí sim ele gera um novo arquivo e esse sim vai vir com todas aquelas informações, vai vir com a sua imagem tratada. Mas aqui o que a gente está vendo no programa, na tela do programa, não é a sua foto alterada. É uma simulação de como a sua foto vai ficar com aquelas alterações que você está fazendo nos sliders do programa. Isso significa que aquele arquivo que você está gerando quando você está tratando uma foto, ele é bem pequeno. Ele não é do tamanho daquela sua foto de 20, 30 MB. Ele é um arquivo bem pequeno porque ele contém apenas uma informação de texto falando, olha, ele colocou tanto de contraste, tanto de saturação, tanto de clarity e aí vai. Ou seja, quando você gera uma cópia virtual, você gera uma cópia virtual daquele tratamento. É uma referência àquele seu arquivo inicial, só que falando, olha, nesse caso agora eu vou gerar um novo tratamento e esse novo tratamento vai ter tais e tais informações. Você consegue gerar várias versões dentro do programa da sua foto com apenas alguns poucos K bytes de informação. E agora na prática eu vou mostrar isso aqui no programa para vocês. Olha só, por exemplo, eu tenho essa foto aqui e eu quero gerar cópias virtuais dela. O atalho é Ctrl e aspas e olha lá, eu gerei uma cópia virtual. E a partir dessa cópia, eu posso, por exemplo, colocá-la em preto e branco. Vou gerar uma outra cópia virtual aqui e essa eu quero colorida. Vou voltar aqui para o cor, só que eu vou botar de saturada. Só que não totalmente desaturada. E eu posso gerar uma outra cópia aqui e eu vou colocar ela no preto e branco também, só que um preto e branco mais contrastado ainda. E na hora que eu for exportar, eu vou ter várias versões dessa mesma foto, só que eu não gerei vários arquivos daquela foto de 20 megas, 30 megas, mas eu gerei vários arquivos de indexação, de formação do tratamento, são os arquivos XML, que vão estar ou não, dependendo do tipo de arquivo que você vai usar, se vai ser o DNG ou se vai ser o nativo da sua câmera. Então, com isso, eu estou gerando aqui várias versões do meu arquivo. Olha aqui. Só que sem alterar, sem modificar a imagem original e sem duplicá-la, porque seria ocupar muito espaço dentro do seu computador. Imagina que agora eu gerei quatro versões diferentes do mesmo arquivo e aí, ao invés de 80, 100 megas, que seria 20, 25 por 4, eu tenho aqui os mesmos 20, 25 megas, só que com uns Kbytes a mais só de cada arquivo que a gente está gerando aqui XML atrelado a essa foto original. Então, pessoal, é por isso que eu trabalho com elas e gosto tanto das cópias virtuais. E aí, vocês também trabalham com cópias virtuais? Já conheciam? Comenta aí, me fala aí o que vocês acham, mandem suas sugestões e dicas e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, meu nome é João Américo e até a próxima.